Esta aqui é a rua Celso Sereno, centro da cidade de Presidente Dutra. Estamos já próximo à Feira Livre. E o nosso flagrante do dia, todo mundo vê logo bem na esquina, esse resto de entulho que está aqui há um bom tempo, próximo já às mediações aqui do centro da cidade. Você pode ver nas imagens do cinegrafista Wellington Reis, registrando para você, uma cadeira velha que foi jogada aqui. Você pode observar também logo aqui à frente, um saco com muito lixo mesmo. E a informação que a gente tem é que são os próprios moradores que depositam esse lixo aqui nesse local. Você pode observar que tem galhos de árvores, tem o resto de armário, tudo jogado aqui. E no meio de todo esse lixo que você pode observar, tem também algumas verduras, legumes que são depositados. Por exemplo, tomate, que da feira o pessoal vem e joga aqui, deposita tudo isso em pleno centro da cidade. Aqui à frente você pode ver o fogão velho que foi jogado, os moradores jogaram um fogão velho, não quiseram mais esse bem, esse fogão, e aí depositaram aqui nesse local. Pois é, esse é o flagrante do dia e para completar tudo isso, esgoto a céu aberto. Se o nosso amigo cinegrafista Wellington mostrar, você vai ver aí, ó, esse esgoto a céu aberto, que está aqui também exalando mau cheiro para as pessoas que passam pelo local. Você pode observar que isso aqui envolve toda a saúde pública, né? Porque as pessoas depositam o lixo no local inapropriado, no centro da cidade. Há poucos metros aqui é a feira livre, né? E aí a pessoa que passa por aqui se depara com essa grande quantidade de lixo, né? Sendo depositado tudo isso aqui nessas mediações no centro de Presidente Dutra. Agora, uma situação dessa aqui, para quem passa pelo local, se depara, é horrível, feio, né? Esse é o termo da palavra, porque é uma poluição visual. Além de ser uma poluição visual, também causa, né, questão da saúde pública para as pessoas que passam aqui pelo local. E aqui é um prato cheio para o mosquito da dengue colocar os seus ovos, né, nesse local. Aqui nas mediações, você pode observar onde estamos gravando agora, nesse momento é uma casa abandonada, né? Você pode ver aqui uma casa que está fechada há um bom tempo. E está aqui todo o lixo que é jogado, uma parte da feira, o lixo doméstico, sendo depositado nessas mediações dessa rua aqui no centro de Presidente Dutra. Com as imagens de Wellington Reis, Roberto Maia para o Balanço Geral.